Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar de ser cuzão Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na piroca Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na piroca Já é passe não, cê não vai dar Já é passe não, cê não vai dar Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na piroca Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na piroca Toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Toma toma na tchequinha, abre o que bobo Toma toma na tchequinha, abre a boquinha Não vim dar esse mole de engravidação, não vim Não vim dar esse mole de engravidação, não Não é nosso mole que é responsável, não faz chilhoto Não é nosso mole que é responsável, não faz chilhoto Tá cá na chota? Boas a na boca Tá cá na chota? Boas a na boca Porra aí, eu não quero mais bebê bem Quero bebê, eu tô em medindo o caralho Meu moleque é bravo, eu vou ter muito pra lá Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na peró Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro, vinha gostosa Que é vá se não, se não vai dar É vá se não, se não vai dar Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro, vinha gostosa Que buceta apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro, vinha gostosa Toma toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa nova Eu tomo até uma na tiaquinha, abro tudo mal Eu tomo até uma na tiaquinha, abro a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa nova Nã, na sorbolha que é responsável, não faz chulhoto Taca na chota, bazar na boca Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Taca na chota, taca na chota, taca na chota Obrigado.